Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Pessoal, eu já vou ensinar vocês a como verificar a versão Android da sua TV Philips Android, facilmente. Então pessoal, estamos aqui na tela inicial, você vai ter que vir na engrenagem de configurações, vai clicar em cima dele. Você vai descer a tela até preferências do dispositivo e aqui você vai vir na opção sobre e vai clicar em cima dele. Aqui você vai descer até essa opção aqui, versão, onde está escrito 11 e aqui você vai ter que apertar com o controle aqui, com o botão central do controle, por diversas vezes, até que ele apareça aqui qual que é. Então lá, como ele estava aparecendo versão 11, então ele está no Android 11 na TV. E é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu like. Valeu, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri